Hora da fofoca, viu? Vocês estão preparados? Me mandaram aqui esse corte onde o Aegis fala mal do Avenger. E ele dá, né, algumas indiretas de que ele vai sair da rede. Mas tem um plot aí, né? Até onde a gente estava vendo, o Aegis estava matando o Avenger em vários, vários jogos. Pelo Aegis ser muito ganancioso dentro do early game, ele acabava matando o Avenger. Começou demitido, mas vamos lá, vamos ver. Eu nunca vi o Avenger tão feliz. Cê é louco. O cara, tipo assim, o cara no time jogava o Soluquim reclamando, comendo um hambúrguer. Tá ligado? Trollando, pidando. Aí o cara sai do time, cê é louco. É vindo o Soluquim no dia try hard, cê é louco. Dividinha de cão que eu tenho, véi. É muito difícil ser da Red Kennedy dizer. Pra ganhar o CBLOL. Não tá tendo CBLOL. Tá tendo CBLOL. O Avenger tá aqui, ó. Comendo um lanchão. Acaba o CBLOL. O cara vira o Faker. Cê é louco. Hard work. É o David Goggins. Aproveite. Split que vem, nós vai se ver com camisas diferentes, Corrados. Eu vou tá lá cumprimentando a sua mão. Cumprimentando a sua mão lá. Fala, é, Corrados. Ô, Corrados, eu vou te mostrar uma DM aqui que me mandaram. Aqui, Corrados, pra você. A DM que eu recebi. Tá bom, Alexandre. Não tem problema. Eu já falei. É só fazer um vídeo. Opa, pera. Vamos ver a DM dele. A Aegis, você é ídolo. Nunca mandei mensagem. A Aegis, tome controle da Red, né? Vem pra Pen, irmão. Olha aí, ó, Penzete. Olha aí, ó. Podem marcar o use desse cara aqui, ó. Do Eric. A Pen ainda nem saiu do CBLOL. O Carioca ainda pode ser herói e o cara já tá dizendo pra pra pro A Aegis ir pra Pen. Pode anotar aí, ó. Anota o arroba, não. Não é pode vir, não. Não é pode vir, não, seus bandos de canalha. Porque a felicidade de vocês depende do Carioca. Vocês falarem pode vir agora é zicar é zicar a Pen no domingo. Lembrando que falar pode vir a Aegis agora é zicar a Pen no domingo. É da Gvamp no CBLOL. Vocês querem isso? Enfim, né? Olha aqui o fluxo. Você aqui é questão de tempo. Flux 6. Isso daqui tá liberado. Isso daqui está liberado. Por quê? Porque o fluxo já saiu do campeonato há muito, muito tempo. Tem que fazer isso mesmo, né? Mas assim, enfim. Não, detalhe. O Corradine, ele falou aqui, né? Não, tudo bem, Aegis. Não tem importância. É só fazer o Pix. Mas e aí, Corradine? Você aceita o Pix, vende o Aegis, aí espera um split e compra ele? A gente viu isso acontecendo, né? Está acontecendo agora. Está todo mundo vendo, na verdade. Então, o que adianta, né? Vai ficar com papel de palhaço, né? Porque você vende para comprar depois. Assim, ou pode ser que ele seja um visionário, né? Ou pode ser que ele seja um visionário. Ele já guivou o CBLOL e está farmando. Porque ele vende o Aegis por 300, 400, 500 mil. Aí espera o Aegis perder mais um split e compra ele por 100 mil. Às vezes, ele guivou o CBLOL e ele está empreendendo no CBLOL. Ele sabe muito, tá ligado? Porque você vê só, ó, o Jojo. o Jojo, ele vendeu por 2x. Não, 3x. Vamos botar aí 3x. O Jojo valia 3x. O Jojo agora é 2x. Está ligado? Ele perdeu um xzinho ali. Então, se o Corradini de fato comprar o Jojo, tem que ser de acordo com o mercado e com o split dele. Bota fé? Gravitar. Ele vendeu o Greve por 2x e meio e uns quebradinhos, né? Porque o Gravitar ele não é um jogador estrela. Ele não é o Neymar. Ele é o Edilson Capetinha. O Gravitar é o Edilson Capetinha. Então, na grande realidade, a gente está criticando aqui o Corradini, mas o que ele está fazendo, ele criou um método de farmar dinheiro muito eficaz. E detalhe, em NTZ aprende, porque o cara está farmando grana ficando em 5º lugar do CBLOL, não em último. Então, aulas, aulas. Corradini, gênio, viu? Do marketing, do empreendimento, de tudo.